Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre o significado de baixa e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de baixa Substantivo feminino Ação de descer a nível inferior, abaixamento, baixa da temperatura Diminuição do preço das mercadorias, do valor dos fundos públicos, das ações etc. Os exportações sofreram baixa no segundo semestre deste ano. Lugar onde há pouca altura de água no mar, num rio etc. O ato de ser dispensado do serviço, especialmente falando das praças de pré, deram-lhe baixa. Circunstância de perda, de diminuição, de declínio, decadência. Sinônimos de baixa Baixa é sinônimo de Abatimento, abaixamento, decadência, declínio, desvalorização, quebra, perda. Antônimos de baixa Baixa é o contrário de Alta, elevada. Definição de baixa Classe gramatical Substantivo feminino Reflexão do verbo baixar na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo plural, baixas. Masculino Baixo E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.